Galera, tá todo mundo revoltado com a France Football, com essa bola de ouro que perdeu a total credibilidade, né? Como que eles tiveram a cara de pau e a coragem de fazer isso que eles fizeram hoje? Eles deram a bola de ouro para o Rodri, só que o melhor jogador da temporada foi o Vinícius Júnior, por tudo que ele fez, fazendo gols em finais de Champions League, cara. Meu, olha só que absurdo. Separei aqui para vocês esse corte do programa ESPNFC com a Daniela Boaventura, Mauro Navezinho e o Pascual. Vamos ver aí o que os caras vão falar. Eu tô revoltado, não sei você aí, você deve estar também, né? O Brasil inteiro queria que o Vinícius Júnior ganhasse essa bola de ouro e infelizmente eles tiraram na cara de pau. Na cara lavada, né? Nem vergonha na cara eles tiveram, né? É isso. Tá todo mundo revoltado. Vamos lá para o vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá. Para a gente tratar no nosso programa, a gente tem ainda 10 minutinhos. E para falar de bola de ouro, não com a felicidade que a gente gostaria por ter um brasileiro depois de 17 anos, o prêmio continua sem ir a um jogador brasileiro. Quem recebeu a bola de ouro hoje foi o Rodri, o Vinícius Júnior ficou em segundo lugar. Já era esperado, nem ele, nem os jogadores do Real Madrid compareceram ao Ballon d'Or. E o Vinícius tem uma postagem agora há pouco, que eu acho que merece ser mostrada, né? Ele diz o seguinte, eu farei 10 vezes se for preciso. Eles não estão preparados. Já tem mais de um milhão de visualizações. A postagem foi feita há 50, 40 e poucos minutos ali. E acho que essa postagem é muito clara, ela não está falando de futebol, ela está falando de todas as causas, as batalhas que o Vinícius abraçou no combate ao racismo, que é muito importante, é muito necessário, mas que também custa um preço muito alto, às vezes, a quem se coloca à frente nos campos de batalha, né, Mauro? A gente sabe que o futebol está se remoldando, a sociedade está se remoldando. E, assim, eu não vejo outra justificativa que não o Vinícius incomodar fora dos campos. Porque o Vinícius jogou mais bola que o Rodri. Não é uma questão de, ah, o Rodri não merece. Uma questão é, o Vinícius foi o melhor jogador da Europa na temporada, pelo menos essa é a minha opinião. Sim, não, mas com certeza foi. E é óbvio que aí não pesou só a bola, né? Porque quando ele levanta, com todo mérito, com todo apoio da gente, a bandeira que ele levanta incomoda, incomoda. É uma turma que se incomoda e, provavelmente, ele acabou não tendo alguns votos por causa dessa atitude. E aí que ele responde, vou continuar fazendo e levantando essa bandeira, independentemente desses racistas que não votam em mim. Então, deve estar chateado? Tá. Ganhou em segundo lugar, desde o Neymar, que ficou duas vezes em terceiro, né? Primeiro é o Kaká que ganhou lá. Depois a gente só teve, depois do Kaká, duas vezes o Neymar em terceiro e agora ele fica em segundo. Mas, enfim, todo mundo sabe que, eu acho que o próprio Rodri sabe que o Vinícius é que merecia. Porque o Rodri joga muita bola, jogou muito, mas em algumas situações, e aí pesam várias, quem jogou na Euro, teve situações em que ele nem foi o melhor, ele não ganhou a Champions, ele nem foi o melhor do... ele não foi nem o melhor meio campo da Espanha na Euro, que foi campeão. É um baita jogador. Mas, enfim, fez gols, fez assistência, com um número muito grande para quem joga no meio, diferente do Vini, que é atacante, ok? Mas, é uma pena. É uma pena que é, desta vez, que a gente teve alguém capacitado para, né, brasileiro, no caso, capacitado para ficar com esse prêmio, que há muito tempo vinha só sendo dividido, às vezes injustamente, entre Messi e o Cristiano Ronaldo, porque a última que o Messi ganhou, a oitava, jogando lá no... Foi uma homenagem no prêmio. Fez a Copa, né, que tinha sido... Fez a Copa, mas foi uma homenagem, mas, né, não pelo que ele vinha jogando lá nos Estados Unidos, virou homenagem, etc., mas, enfim, inclusive foi afastado, como um dos que votam nesse prêmio, um argentino, que nessa última do Messi, votou em cinco argentinos, de um a cinco, e até o organizador do prêmio achou que ele tinha perdido um pouco o foco, em que, pese ele ter votado só, ele não se satisfeito em votar só no Messi, ele relacionou outros quatro. Então, isso também é ruim. Mas hoje, o que aconteceu? Na minha opinião, humildemente, infelizmente, o Vini foi, mais uma vez, vítima de preconceito. Isso. Que eu espero que seja cada vez mais de uma parcela menor ainda de racista. Muita gente não olhou para o campo, olhou para a bandeira que ele está levantando, e tem gente que não gosta e acredito que não votou nele, porque ele merecia, sim. Consegue, Zinho, achar alguma outra explicação que não é essa que a gente está trazendo aqui para o Vinícius não ter ganho hoje a bola de ouro? Ah, é difícil, hein? Foi isso mesmo. Não, se foi essa a principal decisão, pô, está totalmente errado. Mas, infelizmente, eu não tenho como afirmar isso, né? Eu não sei quais os nomes das pessoas que votaram para essa eleição. Então, é difícil eu aqui já chegar e acusar que os caras tomaram essa decisão olhando pela cor da pele. Isso foi isso, inadmissível. Agora, olhando para o campo, eu acho o Rodri muito bom jogador e está em boas mãos também. Se fosse o Vinícius, cara, maravilhoso, é atacante, é o cara decisivo, é o cara do gol. Mas eu, eu gosto muito do Rodri como jogador. Eu estou sendo bem parcial, porque eu torço pelo Vinícius Júnior, que é brasileiro. Vou torcer sempre por ele. Estava torcendo muito que ele vencesse. Muito tempo que a gente não tem um jogador brasileiro como o melhor do mundo. Estaria em muito boas mãos, porque o Vinícius Júnior fez uma temporada, uma Champions League maravilhosa. A La Liga também, campeão, protagonista. Agora, se eu olho para o Rodri, ele foi protagonista também no Manchester City, na Premier League, campeão. E foi protagonista também na seleção da Espanha, ganhando a Eurocopa. O Omo arrebentou, para mim, até jogou um pouco mais gosto. Mas a Eurocopa lá, a votação deu para o Rodri o melhor jogador da Eurocopa. Então, assim, não está em mãos ruins, não, porque o cara é muito bom jogador. Infelizmente, teve uma contusão, não sei se isso também sensibilizou. O cara está de fora da temporada toda. Eu acho que, assim, eu não posso desmerecer o Rodri, porque o cara, para mim, é protagonista na seleção da Espanha e é protagonista no Manchester City há bastante tempo. E é difícil um volante ganhar como o melhor do mundo. Geralmente, vai para o meio atacante, como ficou Cristiano Ronaldo e Messi. Vai para o atacante que faz os gols. A visibilidade maior é para o atacante. Por isso, eu estava na expectativa muito grande do Vinícius Júnior, porque ele é o atacante, é o cara do gol, do drible, aquela coisa da arte. Então, se essa votação foi pensando aqui na cor da pele, esse problema do racismo... Lógico que foi. É lamentável, é assim, nos deixa revoltado, é inadmissível isso. Eu, que não tenho esse problema, olhando para o campo, cara, não desmereço o Rodri, não. Ele é muito bom jogador e fez uma campanha maravilhosa. Para mim, eram os dois ali, taco a taco. É, o Bellingham foi o terceiro, né? Mas, cozin, desculpa, existe uma votação popular, que essa o Vinícius ganhou com sobra. E são vários votantes, né? Não é que seja todo mundo junto, tomando essa decisão. São pessoas que votam separadamente, mas talvez inconscientemente, ou talvez conscientemente, esses jornalistas que escolhem esse melhor jogador, também levem em conta o extracampo. É só para a gente esclarecer como é feito a votação. Para mim, está muito claro o seguinte... Tem os capitães também dos times com treinadores que você votam? Essa é a da FIFA, essa é a da FIFA. Os treinadores e os capitães são na FIFA. Essa é a da FIFA. Vamos lá, vamos lá. Quem sabe o Vinícius Júnior não é da FIFA, é da Vinícius Júnior. É. Pronto, aí o Rodri, que é muito bom jogador, ganhou aí o Balão de Ouro e o Vinícius ganhou da FIFA. Então, Osinho, para mim, assim, eu não desprezo o Rodri, eu acho um monstro de jogador. Jogador de muita qualidade, muita qualidade mesmo, o cara que tem que ser respeitado. E eu respeito o Rodri, mas eu acho que não dá para o Vinícius Júnior. Você pode escolher um monte de explicações. Ah, o Vinícius Júnior não é tão bom quanto o Rodri na seleção da Espanha. A seleção da Espanha é campeão europeia e o Vinícius Júnior não rende na seleção brasileira. É uma explicação. É uma explicação. Mas a minha explicação é diferente. A minha explicação é a seguinte, se você não se comportar do jeito que a gente quer, a gente não vai te dar o Balão de Ouro. É isso. Para mim, é isso. Para mim, só passa por isso. É isso aí, cara. É, e aí só para a gente fechar, para a gente ir embora, a nota do Real Madrid, que também entende como você, como eu, como o Mauro, enfim, o Zinho também, obviamente, acho um absurdo se for essa decisão. Não, a gente não tem certeza. É óbvio, a gente não tem certeza, mas é uma presunção em cima dos fatos, né? Porque eu acho que na bola ele mostrou tudo que ele podia, inclusive ganhou do Rodri, quando se enfrentaram o Real Madrid e Manchester City. Se os critérios do prêmio não proclamam Vinícius como vencedor, esses mesmos critérios deveriam proclamar Carvajal como vencedor. Como isso não ocorreu, é óbvio que o Ballon d'Or UEFA não respeita o Real Madrid. E o Real Madrid não vai aonde não é respeitado. Esse foi o comunicado do Real Madrid para justificar a ausência de 50 pessoas que iriam na comitiva, na delegação do Real para o Ballon d'Or e hoje não estiveram presentes juntamente a ela, essa comissão, o Vinícius Júnior. Enfim, a gente fica na expectativa para o ano que vem, quem sabe ele consiga ganhar o prêmio de melhoria. Tá aí, galera, é revoltante, cara. É revoltante. Eu tô muito chateado, velho. Porque assim, imaginador que o Vinícius Júnior não deve estar sentindo agora neste momento, cara. Poxa vida. Fez muito bem o Real Madrid em não ir. Porque assim, virou um circo esse Ballon d'Or, né? Essa porcaria aí dessa premiação, virou um circo, cara. Poxa vida, velho. Como que o cara, eleito pela maioria esmagadora da imprensa, de todo mundo, fala que o cara vai ganhar, que ele é o melhor e chega na hora de ganhar, o outro ganha. O Roderick é ruim? Não. O Roderick é muito bom. É excelente jogador. Só que, cara, é bizarro demais, cara. Nada tira da minha cabeça que isso daí é preconceito. É preconceito. É porque o Vinícius Júnior dá porrada neles, bate de frente com eles, e eles quiseram fazer essa sacanagem para castigar o Vinícius Júnior. Isso daí tá na cara, velho. Cambada de sem-vergonha, viu? Nossa, que ódio, cara. Cambada de cachorros que fizeram isso com o Vinícius Júnior. Ele não merecia isso, cara. Toda vez é assim. O jogador que faz gol em final de Champions, ele ganha a bola de ouro. Ah, mas daí o Vinícius Júnior não ganha por quê? Qual a explicação? Se a premiação tem que ser definida em cima do critério técnico, dentro de campo, pelo que o jogador fez em campo. Ah, o Rodri também fez uma boa temporada, sim. Só que o Vinícius Júnior decidiu a Champions League. Preciso falar mais o quê? Precisa desenhar. Tá na cara, né? Só não vê quem não quer. Valeu, galera. Saudações, rubro-negras. Vinícius Júnior, estamos com você, irmão. É isso aí. Força. Tamo junto.